Nos últimos anos, a guarda compartilhada e a alienação parental representam quase metade dos processos que tramitam as varas da família e da infância e juventude em Mato Grosso. Para tirar as dúvidas sobre esses casos, eu converso agora ao vivo aqui no quadro Direito em Pauta do Jornal da Manhã com a secretária-geral do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família em Mato Grosso, a advogada e professora Daniela Echeverria. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Eu é que agradeço. Um prazer estar aqui novamente. Quando a gente fala de alienação parental, o que é isso? Veja, Antônio Carlos, a alienação parental são todos os atos para você afastar o genitor ou a família do genitor que não convive diariamente com a criança e com o adolescente desse convívio. E isso pode acontecer tanto com pais separados ou com pais não separados? É quando você, por exemplo, um dos cônjuges, o pai ou a mãe, começa às vezes tirar a criança do convívio dos outros familiares, dos avós maternos ou avós paternos, dos tios maternos ou paternos. É mais ou menos isso? Isso, perfeito. Porque a alienação parental, ela, na realidade, a meu ver, ela é um ato de maldade. Então, acontece com quem tem autoridade sobre a criança e o adolescente. Então, ela pode ser realizada por pais, mães, avós, inclusive com os cuidadores da criança. Eles podem realizar esse ato de afastamento da criança com o outro genitor, com a família do outro genitor, avós. A gente está falando aí do convívio, de tirar do convívio. Falar mal da outra família para criança e adolescente também pode ser caracterizado como alienação parental? Claro, claro. Mostrando defeitos da outra família, criticando a outra família, falando, ah, a sua avó lá, aquele pessoal do seu pai lá, o pessoal da sua mãe, isso é alienação parental? Isso é alienação parental, Antônio Carlos. O fato de você denegrir a imagem de um dos genitores ou da família, de membros da família do outro genitor, o ato de você tirar a autoridade parental do outro genitor também é ato de alienação parental. Você afastar, você impedir essa autoridade parental, você sonegar informações, informações médicas, informações escolares, né? É como nós falamos, é inventar a morte do outro, né? O outro está vivo, mas você tenta afastar em todos os aspectos. Festa de aniversário da criança, do adolescente, não convidar os outros familiares, por exemplo? Também é ato de alienação parental. Veja, a alienação parental, Antônio Carlos, ela vem regulada pela lei 12.318, que é de 2010, né? Só que a alienação parental, ela já existe há muito tempo, né? Ela foi estudada pela primeira vez nos Estados Unidos, na década de 80, né? Então, o que que acontece, né? Esses atos de afastamento, esses atos de impedir o convívio, de impedir a autoridade parental, né? De você estar no dia a dia da criança, tudo isso é ato de alienação parental. Essa lei de 2010, ela trata a alienação parental como crime, como uma infração? Qual que é o tratamento da lei para quem pratica alienação parental? Essa lei, ela vem dizendo o que é alienação parental, né? Ela traz um rol exemplificativo da alienação parental no artigo 2º, mas o juiz, ele pode, né? Inclusive, mediante perícia, ele pode, com uma equipe multidisciplinar, verificar outros atos de alienação parental, né? E ela traz também as penalidades para o alienador, para o genitor ou a família, né? Que pratica alienação parental, e esses atos, eles estão ressalvados nessa lei, né? Vai ter o que? Pode ter uma inversão de guarda, pode ter uma ampliação, né? De convívio, quando um genitor não convivia tanto, ele pode, né? Ser beneficiado por causa da... que sofreu a alienação parental. Pode ter, inclusive, multas, pode ter multa, inclusive, diária, enquanto persistiu o ato, ainda como penalidade, pode ter a suspensão do poder familiar, né? Então, além dessas penalidades, o genitor ou a família do genitor pode ser ainda penalizada civil ou criminalmente, dependendo da consequência desse ato, que gerar para a criança e para o adolescente. Os familiares que estiverem sofrendo alienação parental, como que eles denunciam essa situação? Eles registram um boletim de ocorrência na polícia, acionam o conselho tutelar, vão ao promotor da infância e juventude, já procuram diretamente o juiz da infância e juventude? O que a pessoa tem que fazer? Todos esses atos que você comentou, Antônio Carlos, eles podem ser feitos, né? É lógico que a alienação parental, ela tem que ser detectada por um processo, né? Então, tem que existir um processo, o juiz vai, caso necessário, ele vai nomear o perito, vai fazer um estudo psicossocial, né? Com psicólogos, assistentes sociais, vários auxiliares da justiça, né? Várias outras profissões que estão ligadas, que são profissionais que entendam da alienação parental, para que eles possam detectar esse ato, né? E com isso, o juiz vai tomar as consequências cabíveis. E a gente não pode esquecer também dos danos da alienação parental, em relação à criança e ao adolescente. O que pode acontecer na formação desse ser humano, que é uma criança, adolescente, não ter convívio com alguns dos familiares dele? O que pode acontecer no futuro, para esse adulto? Bom, nós temos estudos, já, Antônio Carlos, assim, que uma criança ou um adolescente que sofre a alienação parental, ele vai ser uma criança insegura, vai gerar quadros de depressão, vai perder o referencial masculino ou feminino, porque é o exemplo, geralmente, o primeiro exemplo que nós temos são os pais. Então, o direito de convivência, ele é um direito fundamental da criança e do adolescente. Ele vem regulado no artigo 227 da Constituição, que é de 88, né? Então, ele vem regulado da mesma forma que o direito fundamental à vida, à saúde, à educação. Então, ele está, o direito à convivência, ele está no mesmo patamar. Então, um adolescente, uma criança ou um adolescente que sofre a síndrome, que tem a síndrome da alienação parental, que sofre esse afastamento, gera para ele consequências inimagináveis, são consequências, assim, muito sérias. E nós temos, inclusive, relatos de crianças, de adolescentes que acabam indo para o uso das drogas, justamente por essa insegurança, porque ele vê o quê? O alienador, o pai ou a mãe que faz alienação parental, eles têm o quê? Uma autoestima muito baixa para retirarem a criança e o adolescente do convívio do outro. Então, isso, qual vai ser o exemplo dessa criança? O pai ou a mãe alienador, com aquela autoestima baixa. Então, isso gera o quê? Uma autoestima baixa também para a criança e o adolescente. Gera depressão, gera o quê? Insegurança e ele vai, inclusive, para o uso das drogas. É um perigo. Obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado.